Olá, bom dia! Hoje é um dia super especial, é o dia do orgulho gay. O dia que é para a gente parar, pensar no nosso comportamento e nas políticas que estão sendo definidas para essa camada da sociedade. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio conversar comigo aqui foi a doutora Lindevânia Martins, que é a defensora pública. Bom dia, doutora! Bom dia, Helda! Muito obrigada pelo convite. É só para a gente conversar e tomar café. Vamos só conversar. O que esse dia, na verdade, representa? É 28 de junho. O que ele é exatamente para a classe LGBT? Vamos ficar só dando BTI a mais, que ele já tem muitas letras, né? Três letras. Então, esse dia é um dia muito especial, porque é um dia de conscientização, para a gente estar repensando as práticas de uma sociedade preconceituosa contra a população LGBT a mais. Também é um dia de sensibilização, para a gente poder compreender a importância desse segmento, né? E a sua contribuição para a cultura de todos nós. A gente também pensar no que a gente já avançou até aqui e o que resta a ser feito, o que resta a ser construído, né? Por exemplo, a gente tem essa sopa de letrinhas que cada vez mais aumenta. Pois é, só assim, só em parêntese. Tem mais um PN agora. É consenso? A gente já deve usar LGBTQIAPN+. Ou não precisa chamar tudo? É, não tem que chamar tudo. Na verdade, a gente não tem ainda um consenso sobre qual seria a forma mais adequada de se dirigir. Então, assim, o que a gente tem usado muito, por exemplo, é acabar a sigla com o mais, ou então com o plus. Porque isso indica o quê? Que existem mais identidades, né? E a gente tem que lembrar, Helda, por exemplo, que esse é um movimento, né? Um movimento que está clamando por direitos e quando ele começou não havia sigla, o que se chamava de movimento homossexual. E o movimento homossexual, ela se refere muito aos homens gays. Então, era um movimento que tinha como protagonista os homens gays, né? E aí a gente foi mudando. Acabou virando GLS, gays, lésbicas, né? Depois, se colocou o L antes do G, por quê? Porque se compreende que as mulheres também têm que ter protagonismo e nossa sociedade é muito machista. Então, mesmo no movimento LGBTQIA+, o L ficou antes, né? Olha, olha, já foi uma conquista. Então, ganhar o protagonismo, havia um protagonismo masculino dos homens gays. Então, se colocou o L antes, né? Para dar protagonismo. Então, fica lésbicas e gays, né? É um contrato. Apesar deles terem começado primeiro, né? Com o movimento, chegou e botou, a mulher vai ficar bem aqui na frente. É, isso é uma conquista do movimento feminista. A gente tem um feminismo lésbico, né? Lutando para que as mulheres lésbicas, né? Também tivessem voz e visibilidade. Então, assim, cada letrinha dessas, né? Ela indica uma identidade com as suas próprias especificidades, com as suas próprias demandas, né? Entendi. Até agora, Elivane, o que a gente já pode dizer assim? Nós já conseguimos isso, nós já conseguimos aquilo. Eu sei que falta muita coisa, mas os ganhos até agora são significativos? Eu diria que são, Helda. E assim, eu queria te convidar e convidar as pessoas em casa para fazerem um exercício. Vamos lá. Que exercício é esse, né? Que exercício é esse, vamos lá. Eu vou começar pelo afeto e começar pelo amor, né? Imagina quem está em casa nos assistindo, apaixonado, né? Um homem apaixonado por uma mulher, uma mulher apaixonada por um homem. Estou falando de uma relação heterossexual, né? E vocês não poderem exercitar livremente esse amor. Não poder casar, não poder andar na rua de mãos dadas. Vocês conseguem que estão em casa visualizar e imaginar isso. Se imaginar dentro dessa situação. Exatamente, então é o que acontecia com homens gays e com mulheres lésbicas, né? Então, não podiam oficializar essa união porque o Estado não reconhecia. Então, hoje em dia, uma mulher lésbica, um homem gay, né? Pode viver em união com seu companheiro, com sua parceira. Podem casar, podem adotar crianças, podem ter filhos. Que está comum agora, né? Exatamente, está bem comum. Mas assim, isso é um avanço que a gente teve no direito. Então, no direito é possível, né? O casamento, o casamento, as regras são iguais ao do casamento heterossexual. Mas quando a gente fala em avanços, a gente tem que pensar também na cultura de modo geral, né? Então, se enquanto um casal gay, um casal lésbico pode, de fato, se casar, estar em matrimônio, ainda é difícil e ainda é desafiador estar em lugares públicos e demonstrar afeto. Era isso que eu queria perguntar. Porque o direito está lá, está no papel, você pode exercer, você pode ir no cartório com seu parceiro, oficializar a sua união. Parece até mais fácil do que andar na rua de mão dadas? Com certeza, porque as regras para você, para um casal gay, para um casal lésbico, se casarem, né? São iguais a de um casal heterossexual. Não muda nada, são as mesmas regras, né? Mas se um casal gay ou se um casal lésbico for andar nas ruas de mãos dadas, for demonstrar afeto, for se beijar, que são atos que qualquer casal hétero pode fazer, eles sofrem grandes riscos, né? E riscos muito grandes, até de mortes. A gente tem casos de casais de homens gays e mulheres lésbicas que sofreram violências terríveis por conta de demonstrar afeto em locais públicos, né? Eu fico impressionada como a gente se incomoda com a expressão de carinho dos outros. Eu fico realmente impressionada, sabe? Como a gente se incomoda com o amor. Com o amor dos outros, né? Quer dizer, eu posso fazer porque eu tenho um homem do lado. Você não pode fazer, não, porque você não tem um homem do lado aí. Tem o jeito certo e o jeito errado. E eu diria que as mulheres, nesse caso, a pressão é maior ainda. Como veio depois, como você está dizendo, que veio essa representatividade das lésbicas. Um pouco depois, parece que choca um pouco mais as pessoas. Vocês têm essa percepção, Elivan? Eu tenho a impressão, Melda, de que, na verdade, que os casais de homens gays chocam mais, sim, dois homens se beijando que é um casal de mulheres lésbicas, né? Mas por que eu tenho essa percepção, né? Porque as amigas costumam andar de mãos dadas, né? É, não é isso? Mulher já gosta de andar de mãos dadas, né? A gente se abraça, a gente se beija, então as mulheres, elas demonstram mais afeto. Essa afetividade não é muito comum entre os homens, né? Exatamente. De andar brincando na rua, né? E aí a gente também fala muito hoje sobre masculinidade tóxica, né? Que é uma masculinidade que não permite demonstração de afeto. Então, dois homens de mãos dadas, dois homens se abraçando, não é uma coisa comum de ver, né? Então, tem um olhar, né? Um olhar de estranheza maior sobre esses homens. E além disso também, uma outra coisa também que acontece, né? É que muita gente desqualifica esse amor entre mulheres, né? Desqualifica como? Acho que só pode ter, insistir, amor ou ter sexualidade se tiver um homem no meio, né? Então, essa mulher, então, né? Ou então tem um fetiche, né? Que quer ser duas mulheres, então tem tudo isso junto. Tem que desqualificar, tem que arranjar um jeito de desqualificar, né? Não interessa porque via seja, mas venha desqualificar. E a gente percebe uma coisa muito grande aí, porque a gente está falando hoje, né? Nesse dia aqui específico, né? Sobre LGBTfobia, né? Mas isso anda junto com o machismo. Sim. E desqualifica mulheres, né? Então, o que é desqualificado também em homens gays, né? É quando esse homem gay, ele tenta sair desse lugar, que é um lugar de privilégio do masculino, né? Para ficar numa posição que é uma posição que sempre coube as mulheres, né? E a gente vai pensar a partir disso nas mulheres trans, né? Que também sofrem uma grande imensa de preconceito. Olha só, Leandro. Eu não tinha tentado para ir desse lado. Então, o que é uma mulher trans? Alguém que nasceu inicialmente como homem, né? Que a gente chama de homem cis. Então, que está na cultura, num lugar de privilégio, porque os homens são privilegiados, né? Então, abdica desse lugar para ir para um lugar que sempre foi um lugar de subalternidade, no lugar das mulheres, né? A gente vai também compreender como é que essa carga de preconceitos hágios sobre as mulheres trans em especial. É verdade, é verdade. Olha, eu até fiquei até confusa. Nós vamos fazer um rápido intervalinho aí, que agora eu preciso de água e de café para simular. É muita informação, é muita coisa assim contrária que você vai ouvindo, que de repente eu não tinha pensado nisso. Mas é verdade, a gente repete comportamento sem querer até. É só um minutinho, a gente vai tomar água, vai tomar café, mas a gente volta já já. Já estamos de volta aqui falando sobre esse dia de conscientização pela igualdade de relações, seja elas de qual forma for. Homem com homem, mulheres com mulheres, homem com mulher, qualquer um tem direito ao amor de qualquer forma. E conversando aqui com a Linda Evânia Martins, a gente estava falando nessas minúcias que ficam escondidas no nosso comportamento e que a gente sem querer vai expressando. E eu acho que você deve ter essa sensação de que você está conversando de repente com alguém, aí você vê, gente, mas como essa pessoa é preconceituosa, eu não sabia. É verdade, né? Porque assim, a gente herda uma cultura, não é? Que nos ensina o que é certo e o que não é certo. Então, não é isso, né? Mas a gente tem que abrir os nossos olhos, a gente está em outro momento. A gente está em um momento que a gente discute muito, né? O que é felicidade, o que é dignidade, o que é uma vida melhor, uma vida melhor para todo mundo, para todos nós. Não só para mim, não só para você, mas para pessoas muito diferentes do que nós somos. Como é que a gente pode conviver numa sociedade quando a gente não respeita o outro. Então, eu acredito, Helda, que falar sobre orgulho LGBT é uma coisa que interessa a todos nós, a todo mundo. Mesmo a quem não é mulher lésbica, mesmo a quem não é gay, mesmo a quem não é travesti, transexual, bissexual. Porque é citata, na verdade, né? Da gente poder existir junto com o outro de modo digno e de modo pacífico. Mas tem coisas que chocam muito, por exemplo, a homofobia, essas coisas assim que acabam levando a conflitos, que acabam gerando mortes. Essas situações são, você diria que elas, como elas podem ser tratadas? Até quando a gente vai chegar nesse processo de caminhada de civilização para evitar que isso aconteça? Então, a gente... Não é de civilização, de civilidade, no caso, né? A gente tem tido alguns avanços nos últimos anos, por exemplo, em relação à LGBTfobia, né? Hoje ela é equiparada ao crime de racismo. Então, a gente já tem um modo de tratar essas violências dentro do direito. Mas, como a gente comentava antes, essa também é uma mudança que tem que ocorrer dentro da cultura também. Então, cada um de nós que nos assiste tem também que se implicar nessa situação. É importante que não apenas, digamos, as instituições do direito estejam implicadas, mas também cada um de nós, as escolas se impliquem, né? Que as igrejas se impliquem, as famílias também se impliquem. E aí eu queria falar muito sobre a família, Helda, porque a família é o primeiro lugar onde uma pessoa vai sofrer LGBTfobia. Por quê? Incrível, né? A gente tem muitos casos de crianças que já demonstram que é uma menina lésbica, um menino que demonstra que é um menino gay, um adolescente que demonstra isso e sofre punições severas do pai ou de mamãe que quer corrigir. Curar. Curar esse filho, né? Então, a gente tem casos muito severos de lesões corporais graves. Temos casos até de morte, né? E eu me pergunto, mas como que nesse lugar que é a família, que é o lugar do amor, que é o lugar do acolhimento, pode acontecer alguma coisa assim? Então, eu peço aos pais que nos assistem, às mães que nos assistem, que olhem o seu filho LGBT, sua filha LGBT, seja uma mulher lésbica, um homem gay, uma pessoa transexual, bissexual, que olhe com carinho, que olhe com sensibilidade. O mundo lá fora já é tão hostil, já é tão violento, né? Que a pessoa não precisa. Ele já vai ter esse tratamento lá fora, lá em casa ele precisava. Mas aí eu fico pensando, se dentro da casa, que a gente imagina que é o primeiro núcleo familiar, que é o núcleo que a gente chama de amor, de acolhimento, que quando está tudo ruim lá fora a gente volta para casa. Exatamente. Que a gente vai fazer. Como faz uma pessoa que dentro de casa não tem esse acolhimento, não tem essa aceitação? Então, é importante que a pessoa busque os serviços de proteção. Então, por exemplo, se é uma criança, e as crianças também vão sofrer essas violências, se é um adolescente, ele pode procurar as unidades que protegem crianças e adolescentes, ou que protegem também pessoas LGBTs. Por exemplo, a delegacia da DPCA, que protege a criança e do adolescente, que vai proteger os menores de idade. É uma delegacia de intolerância racial, por exemplo, a defensoria pública, para poder informar o que está acontecendo e se proteger. Um outro lugar também que eu acho importante a criança procurar, ou o jovem procurar, é a sua escola. Por que a sua escola? Ele tem um contato muito próximo com o professor mais velho, às vezes ele não tem, digamos, ideia de onde estão os serviços e contar para alguém que ele confie, um adulto que ele confie. Olha, o meu pai e a minha mãe fizeram isso comigo, o que é que eu faço? Porque tem que ter uma rede de apoio, tem que ter uma rede de proteção. Tem que ter, tem que ter. Tem que ter, tem que ter. Tem que ter um ponto de apoio. E a escola é muito importante. Mas as escolas, elas já estão nesse caminho? Isso que eu ia te falar, Helda. Porque o que acontece? As escolas são importantes demais. Por quê? Porque elas estão nos formando, formando as gerações. E é importante que formem jovens críticos. Mas nós temos muitos casos de escolas também que não respeitam as suas identidades LGBTs. Então, muitos jovens abandonam as escolas, não conseguem concluir a sua educação formal. E isso é muito grave, por quê? Porque em uma sociedade que não respeita LGBTs, alguém que não consegue terminar a educação formal, ele vai ser relegado no seu campo de emprego. Já é relegado, né? Já é relegado. Já é relegado, porque esse era o outro ponto que eu queria abordar. O mercado de trabalho. Exatamente. Como ele acolhe o LGBT? Quer dizer, ontem eu vi um relato horrível, da que estava acompanhando vocês, com relação a vagas de trabalho. A pessoa ainda é preterida pela sua condição social? Pela sua opção social? Muito preterida ainda por sua orientação sexual ou sua identidade de gênero, né? E aí muitas empresas ainda que dizem que acolhem, que abraçam. Quando é uma crise, o primeiro a ser mandado embora é quem? É aquela funcionária que é lésbica, aquele funcionário que é gay, né? Há um preconceito também muito grande com as pessoas transexuais que não conseguem emprego, né? E muitas dessas pessoas estão em uma situação de prostituição justamente por conta de não encontrar trabalho. E é importante que a gente possa abrir os nossos olhos, abrir nossos horizontes e que quem nos vê, quem tem empresa, quem pode oferecer o emprego, que abra a sua empresa a essas identidades, né? Até porque a capacidade de trabalho independe da orientação sexual, né? Exatamente, é. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você diria que o nosso universo aqui no Maranhão LGBT é significativo? Muito, muito significativo. A gente tem uma gama muito grande de pessoas que são LGBTs aqui no Maranhão e de pessoas trans também. A defensoria faz com muita frequência mutirões de retificação de nome e de gênero, né? E sempre surgem pessoas novas para retificar, então é uma gama bem grande de pessoas que estão nessa situação, né? E precisam, de fato, desse olhar sensível, desse serviço. A defensoria é um ponto de apoio sempre? A defensoria pública. Sempre, eu queria até deixar aqui, é o do nosso endereço, né? Sim, sim, fique à vontade. Para quem precisar de orientação, de acompanhamento jurídico, técnico, a gente fica na Casa da Mulher Brasileira, ao lado do São Luís Shopping. A gente funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as cinco da tarde. Podem nos procurar lá, que a gente está de portas abertas. Tem plantão, tem tudo, pode chegar a qualquer hora que vai ser atendido. É, de oito, no horário comercial, né? Horário comercial, sim. E aí é importante a gente mencionar também que esse atendimento, o atendimento é sigiloso. O que é isso, né? Sim, sim, isso é muito bom. O que a gente conversa fica só entre a pessoa que atende e a pessoa que está sendo ouvida ali. Então, atendimento humanizado, com acolhimento e sem julgamento. Eu gosto de mencionar isso para que a pessoa, de fato, se sinta à vontade contemplada. À vontade, não fique constrangido de procurar. Sem constrangimento. Pronto, gente, um ponto de apoio super importante. Não sabe para onde ir, não sabe onde fazer sua denúncia. Vai na defensoria, nesse endereço aqui. Bem aqui pertinho, na Casa da Mulher Brasileira. Todo mundo sabe onde é. Bem, bem... Não sei nem explicar, mas é bem aqui, bem, bem pertinho. É fácil. Muito fácil. Todo mundo sabe onde é a Casa da Mulher Brasileira. Lá vai ter um ponto de apoio. Lá você pode não se constranger. Você pode contar a sua história. E você vai ser bem atendido, com toda certeza. Hoje é um dia para você ficar orgulhoso, para você ficar orgulhosa. Não interessa o que dizem do lado. O que interessa é você. E lembrar, Helda, da contribuição das pessoas LGBT para o mundo, para o Maranhão. Uma contribuição imensa. Muitos artistas que são LGBTs, escritores, escritores, políticos, médicos. Depende da orientação sexual. Exatamente. Depende da competência. E isso é um outro departamento que a gente nem está discutindo aqui. O que vale é a competência na sua profissão, na sua função, onde você estiver. A sua orientação sexual é uma coisa completamente pessoal, não diz respeito a ninguém. Linda Ivânia Martins, querida, muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo e conversando. É, eu que agradeço. E quando quiser me convidar de novo, está à disposição. Adorei o papo. Adorei o café. O café é maravilhoso. Amo. Tá certo. Obrigada a você por compartilhar todas essas informações com a gente. E obrigada a você que está do outro lado nos assistindo, que já sabe que todo dia a nove horas eu estou aqui te esperando, tá? Com informação e com café. Sempre. Agora é hora das notícias do parlamento, né, Ronald II? Olá, Helda. Muito bom dia a você e a todos os telespectadores do Café com Notícias. Quarta-feira, véspera de feriado, mas por aqui não tem descanso não, viu? Muito trabalho e agenda programada na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Daqui a pouquinho tem sessão plenária. Sessão plenária desta quarta-feira, segunda sessão plenária da semana, prevista para começar a partir das nove e meia da manhã. Transmissão ao vivo, você já sabe, é pela TV Assembleia, canal 9.2, Max TV 17, Sky 309.2. Além, é claro, da movimentação em torno dessa transmissão ligadinha aqui através da 96.9 FM Rádio Assembleia. E veja bem, daqui a pouquinho sessão plenária, mas também uma possibilidade já, uma programação em torno do âmbito das comissões. Reunião da Comissão de Educação, presidida pelo deputado Ricardo Arruda, e também reunião da Comissão de Saúde, essa presidida pelo deputado Florencio Neto. Regimentalmente, há previsão para encontros dessas duas comissões aqui na casa logo mais é daqui a pouquinho, né? Antes dos parlamentares seguirem para o plenário, eles fazem os debates no âmbito das comissões, analisando, apreciando as matérias que estão tramitando aqui no Parlamento Maranhense. A gente, claro, vai acompanhar toda essa movimentação, trabalhar na cobertura dessas atividades para ver principalmente quais os projetos e os principais pontos destacados no âmbito das comissões e também no âmbito do plenário deputado na GBI. Daqui a pouquinho você acompanha essa transmissão ao vivo e eu volto com você, Helda Borges. Bom dia, mais uma vez, obrigada para você. Tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.